Creme de amêndoa Coloque a farinha de amêndoa na batedeira com o açúcar e a manteiga amolecida e bata em velocidade média até formar um creme claro. Reduz a velocidade e vá juntando os ovos aos poucos e batendo até incorporar. Desliga a batedeira, adicione a farinha de trigo e volte a bater só até incorporar a farinha. Retire o creme da batedeira e coloque numa tigela. Para fazer tortinhas de amêndoa, recheie as bases de pâte brissée com o creme. Salpique um pouco de amêndoa em lâminas por cima e leve para assar a 170 graus Celsius até dourar. Para finalizar, polvilhe com açúcar de confeiteiro. Música 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 Música